Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do novo recurso que tem no YouTube dentro do Analytics é um recurso bem bacana pra você acompanhar em tempo real os views, as visitas no seu vídeo então o primeiro passo você entra no seu canal depois você pode vir aqui clicar em views total de views do seu canal vou clicar no meu aqui e aqui a gente tem o Analytics convencional e aqui na barrinha a gente tem até como uma chamada de new aqui o real time que é realmente essa questão de ele te mostrar os visitas em tempo real então ele mostra aqui até 48 horas atrás 24 horas atrás e agora e também nos últimos 60 minutos então com isso você consegue ver os acessos em tempo real do seu vídeo você pode ir monitorando se você quiser fazer alguma coisa diferente ou simplesmente pra acompanhar ou simplesmente você tá subindo um vídeo e tá acompanhando a evolução das visitas enfim é um recurso novo e bem interessante que eu trago aqui pra vocês como dica no meu canal também ok? então pra você que quer acompanhar mais as minhas dicas e receber inclusive no e-mail eu recomendo que você acesse rodrigoberlink.com.br e deixe seu e-mail lá pra receber sempre essas dicas bacanas ok? obrigado e até a próxima